Doações de materiais para a elaboração de fantasias e carros alegóricos vão permitir que escolas de samba de Porto Alegre economizem até 40% no carnaval do ano que vem. A iniciativa faz parte de um projeto piloto do Ministério da Cultura. São milhares de metros de diferentes tipos de tecidos, latas de tinta, isopor e muito mais. Todo esse material foi dividido entre as escolas de samba de Porto Alegre para a confecção das fantasias e carros alegóricos que irão desfilar no próximo carnaval. A iniciativa nasceu de um projeto pioneiro do Ministério da Cultura que está sendo testado em Porto Alegre. Com dificuldades para realizar os desfiles anualmente, as escolas comemoram o material recebido. A gente vive dos ensaios para poder fazer as nossas fantasias e tudo. Então, depende da copa, depende do tempo, depende de tudo. Esse material vindo hoje, nós podemos trabalhar a Deus de agora para fazer um carnaval bem melhor com essa cadeia produtiva. Isso aí para nós é maravilhoso. Com a doação, as escolas de samba terão aproximadamente 70% dos custos cobertos para o carnaval de 2017. O investimento na compra do material foi de 2 milhões e 200 mil reais. Qualquer outro formato de projeto poderia chegar até a ponta e não necessariamente ser investido no formato original que ele se propunha. O material dá exatamente essa dimensão e a objetividade de ser aplicado em fantasias e alegorias e nas suas estruturas e nos seus acabamentos. O que acontece através desse projeto é que as escolas acabam recebendo de forma equânime os produtos, permite que todas elas possam concorrer em igualdade de condições e a gente espera que a qualidade do carnaval realmente melhore muito. A próxima etapa do projeto vai ocorrer no ano que vem. Serão oferecidas 96 oficinas de percussão, dança, alegorias e fantasias a fim de qualificar os desfiles. O carnaval de Porto Alegre em 2017 será fora de época. O objetivo é atrair um público maior, já que muitas pessoas viajam durante o feriado. As datas estão sendo escolhidas pelas entidades que representam as escolas e a prefeitura. Alegre em 2017 será fora de época.